De surpresa Mas de surpresa que legal Só mais respeito no trânsito Uma boa mensagem Nós temos moto Essa daqui é pro trabalho Mas pra viajar O que tem de pessoal Corta gente Pessoal que vai dobrar outra esquina Mas precisa cortar a moto Pra continuar na aceleração dele O respeito Faz respeito no trânsito Graças, o nome de vocês Eu sou Lu Sabiano Muito obrigado